Bem-vindos a Budag Nerd! A gente veio conferir o primeiro dia da Brasil Game Show 2018, então fica ligado aí! Pessoal, a gente tá aqui no aeroporto de Porto Alegre, aqui no aeroporto Salgado Filho, e em seguida a gente vai embarcar pra ir pra São Paulo. Partiu São Paulo! A gente chegou em São Paulo aqui, vamos pegar as malas agora e vamos pra Tchuprotel. Eu fui tomar um café no voo, aí na hora de abrir o sachê de açúcar eu derrubei tudo no polo do passageiro que tava do lado no avião. Só que ele tava dormindo, né? Então ele não viu. E aí, pausa pra um lanchinho agora? É, vamos ter que almoçar, né? É, vamos comer um almoço aqui, vamos dividir um sanduíche, tomar um refrigerante aí, e aí vamos para o hotel! E aí, quem é que ganhou ano do King of Fighters? E aí, eu perdi? E aí, vamos turistando aqui pro São Paulo, né? Espera aí, né? São Paulo, né? Ó, a gente vai encerrar esse primeiro dia aqui em São Paulo, né? Hoje tinha uma chuvinha aqui na cidade, né? Então a gente aproveitou o dia pra fazer um city tour naquele ônibus panorâmico turístico aqui da cidade, né? E a gente deu uma geral na cidade aqui, passou em vários pontos turísticos. É, a gente passeou um pouquinho ali pela Avenida Paulista, pelo Parque Ibirapuera, a gente deu uma boa volta aí pro São Paulo. É, antes de começar a BGS, a gente vai dar outro passeio amanhã, a gente vai dar uma volta ali em alguns museus, no MASP, vamos dar um passeio ali na Avenida Paulista, e aí vamos descansar agora um pouco, porque amanhã a gente acorda cedo, né? Boa noite! Bom dia! E agora a gente vai dar uma voltinha em São Paulo! E aí? O Gabi tá jogando bomba mesmo. Tá no fliperama, ó. Chegamos no hotel. Esse quarto é bem pequeno, é bem pequeno mesmo, mas é bem fofinho. A gente arruma as malas. E aí, bom dia! Bom dia, pessoal! Finalmente chegou o dia da BGS, hoje é dia 10. Vamos lá, tomar um café da manhã agora, dar uma passeada aqui perto do hotel e depois vamos partir lá pra Expo Center Norte pra ir pra BGS. Equipamento na mala, então partiu BGS! E agora a gente vai entrar no stand do Playstation pra ver um pouquinho do Days Gone, então vamos lá! Galera, acabei de jogar aqui o Days Gone, promete ser um jogaço, hein? Então fiquem ligados aí, a gente só pode botar um trechinho no vídeo, mas vamos aguardar ansiosamente o lançamento desse game. Bom, eu não me segurei aqui, entrei na lojinha da Playstation, já garanti uma camiseta aqui do Days Gone, pra curtir o hype do game, então vamos ter que esperar a data de lançamento. Pô, a gente tá aqui no stand de Xbox, só quero que vocês olhem a fila pra curtir o gameplay do The Division 2. Kingdom Hearts é um game que ganhou meu coração, eu tô louca pro lançamento e aqui a gente já tem um gostinho do game, né? A gente acabou de testar aqui o Battlefield V, olha jogaço, aqui em novembro vai rolar gameplay e análise no canal. Mas já deu pra sentir um gostinho aqui, olha, jogo no meu coração e tô esperando demais esse Battlefield V. Bom, vamos almoçar, né? Sim, é essa aqui ó. O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri Pessoal, a gente vai encerrando por aqui o primeiro dia de BGS E até a próxima!